Que maravilha estar aqui em Aparecida, milhares, milhares de devotos, hoje se encontra no Santuário Nacional. Olha pra vocês verem quantos carros de passeios que vieram até aqui. Hoje eu encontrei na cidade até Cavalaria, pessoal de Acavalos que veio hoje visitar a nossa Santinha. Pessoal de bicicleta, de ônibus, olha pra vocês verem galera, olha como está esse sábado dia 5 aqui em Aparecida do Norte. Veja pra você ver, o shopping está lotado, está muito cheio de devotos, tem muita gente visitando aqui o Santuário Nacional, beleza? Isso é bom demais da conta, vocês é que não é inscrito, que encontrou por acaso o nosso canal aí, que meu é seu, também, beleza? Seja generoso, inscreva no canal, toque o sininho e dá aquele like, é de graça, ajuda o baiano aí, beleza? Então estamos aqui mostrando pra vocês como que está hoje o movimento aqui em Aparecida e como que está o tempo. Está bem quente gente, de manhãzinha. Ontem de tarde estava um frio, muito frio aqui em Aparecida e hoje com calor humano, nossos irmãos devotos de Nossa Senhora veio pra cá trazer esse calor humano e hoje está quentinho aqui em Aparecida, está maravilhoso, está bom demais da conta, beleza? E a gente está sempre aqui falando, olha gente, tem muito local pra você visitar aqui em Aparecida, além do shopping, né? O shopping, vocês também aqui no Parque Basílica podem ir até no Presépio, aqui do lado, ó, no shopping. Aqui, ó, no shopping, vem, vem para o Presépio, a minha língua rolando, meus amigos aí, amados. E, nessa direção, vocês podem ir para a cidade de Romero, apetar 700 metros daqui, desse ponto, até a cidade de Romero. Depois você pode ir também ir a pé pelo Caminho do Rosário até o Porto do Itaguaçu, aonde encontraram a nossa Santinha que está aqui no altar, que está aqui no Santuário Nacional esperando você passar e pedir a bênção. Ela vai abençoar vocês todos, beleza? E é muito bom demais, também tem, galera, aqui no pátio, o passeio de bondinho, você sai do pátio, vai até o Morro Cruzeiro, é 8 minutos. Você, o passeio de bondinho pra ir e 8 minutos pra voltar, beleza? E também tem a passarela, que você vai até a Basílica Velha, pertinho. Você também pode ir na Feira Livre, daqui da Igreja na Feira Livre, é tudo pertinho, os pontos turísticos, os passeios aqui, você pode fazer tudo até, e é de graça, beleza? Então, a gente está se pedindo mais um vídeo aí, pedindo a bênção à mãe aparecida, que nos abençoe, dá-nos a bênção à mãe querida por mais esse vídeo. Tchau, gente! Fui, galera! Fique com Deus, amado! Fui!